Falamos de ex-sodo, falamos de... Eu tenho uma pergunta pra você. Ai, lá vem. Você é amiga de todos os seus ex? Você sabe que eu tenho alguns ex. Tem um só que eu não sou amiga. O resto eu sou amiga. Mas amiga, amiga, assim, de dar bem de sentar numa mesa pra poder tomar uma cerveja. Agora não, né, Mendes? Sim, agora a gente não pode. Mas sentar pra fazer um churrasco junto. Sim, sem problema. Porque tem ex que, assim, você não pode nunca estar no mesmo lugar que o outro. Senão já sai faísca, né? Não, no meu caso, eu me dou bem com os meus exes. A maioria deles, né? Ah, Carolzinha, a produção toda da Hora da Venenosa separaram casais. Cinco casais que se separaram, mas continuam amigos. O que pra muita gente é coisa de outro mundo. Tem gente que acha que é que nem cabeça de bacalhau. Ex-amigos só na Noruega e ninguém nunca viu. Nem sabe se a Noruega existe, né? Vamos começar a falar destes casais que... Mas geralmente são casais, ó. Olha lá, olha o primeiro que nós temos lá na lista. Tiaguinho e Fernanda Souza. Mas eles são amigos ainda? Eles são amigos. Esses dias mesmo, eu tava lá, até por conta da entrevista, fuçando nas redes sociais dos dois. A Fernanda sempre comenta as postagens do Tiaguinho. E o Tiaguinho, brincando. Nossa, essa música aí... Pretexto, uma música que ele gravou. Essa música aí é difícil, hein? De decorar dele. Ai, vai ouvindo, não sei o que. Então assim, eles brincam e tem sim uma relação saudável. Mas você acha que no caso deles aí, é porque ela não descobriu nenhuma traição, nem nada. Porque dependendo do motivo da separação, aí... Eu acho também. E acho que não é o caso deles, mas a maioria dessa lista aqui que a gente fez, tem filhos. E assim, e tiveram um bom fim de relacionamento. Eles não tiveram filhos, né? Eles não tiveram. Mas assim, o fim do relacionamento foi tranquilo, não teve traição. Só aquele desgaste de uma relação, resolveram terminar. Isso é papo, isso é conversa. Júlio, a gente continua... O amor continua, só que... A gente optou pra cada um ficar no campo. Mas sabe o que eu acho? Incompatibilidade de agenda. Sim. É, sabe o que eu acho? Eu acho que o começo do fim, tipo assim, terminou agora. Os seis primeiros meses, é difícil você ter essa amizade. Essa amizade, ela vai voltar depois de um período. Porque por mais que o fim seja tranquilo, ele é um fim. E tem o desgaste do fim. Então você vai ficar nos primeiros meses assim, meio só naquela... O fim geralmente é quando acaba, né? Quando acaba. E o início? Quando termina. E o início, quando começa. Quando começa. Geralmente é assim. Eu não sentava disso. Próximo casal agora. Vamos ver. Para descobrirmos casais que já viveram um grande amor. E que hoje estão friends. E que hoje conseguem ser amigos. Aí temos quem? Fátima Bernardes e William Bonner. Boa noite. Será? Não. E, ó, isso é, gente, o que está por aí. E o que a gente apura. Foram anos juntos. Na bancada do jornal e na cama, né? São 20, eram, né? Foram 26 anos de casamento. Em 2016. Trigêmeos. Anunciaram o fim da união. Então, eles mantêm boa convivência. Tem os filhos. Já são grandes, mas ainda vão ser para sempre os filhos. E eles mantêm uma boa relação. Ou uma boa convivência, pelo menos. Não são daqueles que não podem nem ver a cara do outro. Não tem nem, por exemplo, a Fátima comentar nada do William, nem o William comentar nada da Fátima. Não vi também. Não isso também. É divino. No caso do Tiaguinha e da Fernanda Souza. É. Vamos para o próximo casal. Qual é o próximo casal? Próximo casal na tela, duas e cinquenta e oito. Edson Celular e... E Cláudia Raia. Desses dois, eu nunca vi nada. Nem de briga e nem... Nada. Nada. Não teve bafafá quando separaram, nem nada. Nada, ninguém sabe. E olha que a Cláudia é escandalosa, né? É, eu acho que eles foram muito discretos na separação. E durou também... Foram... Quantos anos juntos, gente? Cadê minha cola? O relacionamento deles começou durante as gravações de Deus nos acuda. Lembra? Em 1992, eles anunciaram o fim do casamento em 2010. Então foram oito, dezoito anos. Os atores são os pais de Enzo e Sofia. Ainda são amigos. Também têm uma boa convivência. Não acho que sejam amigos como a Fernanda Souza e o Tiaguinho. Só tem agora convivendo. Até agora, no mesmo churrasco, só o Tiaguinho e a Fernanda Souza. E eu. E você, que agora é a nova... Namorada. A fé do Tiaguinho. Próximo casal. O próximo casal, pelas minhas contas, deve ser Letícia Spiller. Letícia Spiller e Mariana. Marcelo, não vai. Não vai. Não confunde os Marcelos. Ah, é, eu não vai. Começou durante a gravação da novela 4x4, que ela era... Babalu. Babalu. E ele era o Raí. E daí, em 1995, depois de cinco anos, eles confirmaram o fim do relacionamento. Mas a amizade deles é tão grande que eu não sabia que eram só cinco anos. Para mim, eles ficaram um bom tempo juntos. E eles são amigos até hoje, fazem questão. Ele tem filhos? Tem um filho e eles postam fotos juntos. Tipo, aniversário. Agora não na pandemia, mas aniversário dele. Ela ia, tirava foto. Nós estamos aqui comemorando. Com a namorada dele, com o namorado dela. E assim, eles sim têm um relacionamento real de amizade mesmo depois do fim do relacionamento em 2000. Essa é a resposta? Sim, eu não. Temos mais um casal pelas minhas contas aqui. Tic, 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 fazendo umas contas. Olha lá. Grazi Massafera e Cauã Raymond. Ela namora um cara tão lindo que é o Caio Castro, que eu nunca sei se ela namora o Cauã Raymond ou o Caio Castro. Ela está namorando quem agora? Ela está namorando o Caio Castro. Ela era casada com o Cauã Raymond, teve a sua filha. Ela que é de Jacarezinho, né? Ela é de Jacarezinho, ela ganhou o Big Brother. E, Ju, volta aqui. Sim. Vocês sabem que o Barbosa, o Barbosa Neto, que já apresentou balanço, radialista aqui e tal, fazia os shows na época do rádio, lá da TV, e ele tinha os Barbosetes, que a Grazi Massafera foi reprovada num teste pra Barbosete. Sabia, não? Imagina, gente. Eu vim do mundo, hein? Ela foi reprovada num teste pra Barbosete. Lá atrás. Imagina as outras. Deve ter arrependido, hein? Deviam ser maravilhosas, porque a Grazi é linda. Não, não, imagina o Barbosa Neto. Até hoje deve falar assim, como é que a minha produção não aprovou? Um negócio desses, né? Às vezes tem uma invejosa também na produção e não deixou porque ela era muito linda. Você não era produtora, não, né? Eu não era produtora. Mas me explica, esses dois aí, eles têm um filho também. Eles têm a Sofia. Uma filha. Mas e eles se dão bem mesmo? Eles se dão bem, mantém uma amizade. Recentemente a Mariana Goldfarb, que é a namorada do Cauã, postou uma foto com a Grazi. É, é legal, hein? É, eles... É, eu acho que porque terminou bem. É isso que a gente falou, não teve traição, terminou bem. Os dois já estão amando de novo e estão felizes. Mas é que não é um lugar de um dia para o outro? Não, é isso que eu falo. Não é, isso é construído no mínimo com seis meses. Perguntaram para o Cauã, né? O que você pensa delas? A Grazi é massa mesmo? Não é fera. É massa, fera. Não é, não é, não é?